Eu te desejo vida, longa vida Te desejo a sorte de tudo que é bom De toda alegria ter a companhia Colorindo a estrada em seu mais belo tom Eu te desejo a chuva na varanda Molhando a roseira pra desabrochar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar Eu te desejo a paz de um mandorim No voo perfeito contemplando o mar E que a fé movedora de qualquer montanha Te renove sempre e te faça sonhar Mas se vierem horas de melancolia E a lua da Almeida venha te afagar E que a mais doce estrela seja a tua guia Como mãe singela te orienta E que a mais doce estrela seja a tua guia Como mãe singela te orienta Eu te desejo mais que mil amigos A poesia que todo poeta esperou Coração de menino cheio de esperança Voz de pai amigo e olhar de avô Eu te desejo a chuva na varanda Molhando a roseira pra desabrochar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar Eu te desejo a cura, eu te desejo vida Te desejo vida Te desejo a cura, eu te desejo a cura, eu te desejo a cura, eu te desejo a cura e o meu amor Eu te desejo a cura, 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 eu te desejo a cura. Eu te desejo a cura, 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 eu te desejo a cura. De toda a alegria, de a companhia Quando a minha estrada te desejo vida